E aí 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 tá aparecendo a tela aí na transmissão com eu tô vendo mano e ele gera um link no YouTube também é nossa brisa espera manda o link aí que eu que lhe cliquei o link lá já fui feado e o cachorrão do link não é não aqui lá em sua transmissão e aí e aí e aí e não aparece velho opa pera 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 para mim aparece é Mano, eu preciso mandar um... chamar um fornecedor aqui rapidão. Tá aparecendo, Lucas, a tela. Vamos ver quanto tá o preço do dólar hoje. Tá porra, mano. O bagulho tá insano. Caramba, tá aparecendo na tela mesmo. Eu tô pingando o Paulinho. Tá, tá. O Paulinho já tá um, mano. Partiu o game. Tá transmitindo aí. Mas pra que vocês vão transmitir? Vire e gold. Nossa, não. Eu não acho que vou precisar dar um mijão. Bom, se eu for dar um mijão, eu vou pegar um cafezinho pra mim, mano. Se eu for pegar um cafezinho pra vocês, você vai ter que pegar um cafezinho pra mim também. Mas fala aí. A gente vai fazer qual game hoje? No hardware? Não, mano. Coloca, tipo, sei lá. Sete no Expert. Tá bom. Não, mano. Não quero sofrer, não, mano. Faz uma partida mais suave. Sandbox tá bom. Tá, foi porra. 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 E aí, depois você vai manter essa live aí, mano? Ah, vou fazer aqui, vou pesquisar no YouTube, e já filmparem, ver se aparece a transmissão ao vivo. Tem que colocar o título, né? E a descrição como. Tem que aumentar o título. Tem que colocar o título. Tem outra pessoa, tem outra live acontecendo agora. Tem 1.200 pessoas assistindo. Nossa! Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou copiar o título que tá acontecendo agora. É, só que aí ele tá colocando 2x2, né, mano? E você não tá fazendo 2x2. A gente tá fazendo 3x contra um monte de x2. Ó, o Lucas caiu aí, ó. Caiu, mano. Espero que você tenha tirado sozinho. Mano, isso aí, Lucas, é... Mas acho que copiar o título é perigoso, hein? Você não pode copiar o título, mano. Você tem que colocar o 3x3, então... 3x2, hard. Mano, porque se você faz propaganda enganada, vai foda, hein? Você vai fazer muito legenda. Não, pô. Eu não coloquei igual, não. Eu coloquei a gente. 3 vs 5. Mas você tem que adicionar também a tag, mano. Agora, Lucas, joga esse link do YouTube lá na live dele. Eu gostei, mano. Curti. E se você colocar o título em inglês, provavelmente você vai atrair os clientes que estão em inglês, né? Eles bloquearam os comentários. Não tem problema, não. Tamo aqui, ó. Espanhol. Olá, torneio. Prêmio. Tá errado. Feio. Não tem problema. Respirio. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tô esperando você entrar aí Agora a tag da live tá certa Vai se colocar até aí, boa Vamos ver se o chat tá funcionando, peraí Vou ver lá se tá aparecendo no chat Cadê? Não, no YouTube, pô Tá pronto aí, mano? Não dá pra ir? Eu tô vendo sua tela, mas... Tá aparecendo sim, pô Nossa, que da hora Você tá vendo pelo celular? Pô, né? Tô Nossa, a qualidade é top, mano Top mesmo? A qualidade é top, mano O que que você fez aí? Você postou no chat do grupo? Não, eu joguei lá no nosso grupo lá, só pra gente ver se funciona Então vai ser o quê? 3x3 hard? Ah, pode ser 3x3 hard mesmo Aí coloca a Amazônia grande A Amazônia não, mano Que a Amazônia dá pra Dá pra simplesmente a gente jogar no No... no expert, né? Por causa do mar Ah, é verdade Coloca a Carolina, ó Ah, coloca a Carolina hard Demorou Vamos mais a tela Tem handicap, né? Os artes gringos Não Dá hora, hein? Nessas lives Dá pra gente ganhar Um dinheiro na Twitch É, isso que é na Twitch Pô, você fala Nessa Twitch aí Mas o que que é isso aí? Será que a Twitch é Tipo, mano É uma das redes sociais A Twitch é onde os deuses ficam Os deuses ficam lá A Twitch é tipo O RedTube da Da Mia, sabe? Nossa, eu pude com essa live Quando eu fiz o jogo do Lucas Pode crer, né? Dá pra ver o jogo desse Apedeuta Deixa eu ver o que ele faz Pô, para de Fussar aí no jogo dos outros Dá pra Da hora Seria ver o Paulinho Tem que pensar o seguinte Se for fazer Tipo, transmissão Aí vai ter que alterar O código original Não, acho que não Claro que é Cada um joga do seu jeito Mas aí vai ter que especificar Que o jogo tem mod Eu vou fazer a live Mostrando como que Que altera o código do jogo É É Isso é uma opção Isso aí é antifascismo Eu vou dar um baralho de mal Rainha do tanque Tinto de guerra Tinto de guerra Tinto de morte Vem anarquizar Mostrar o culpado Tinto de guerra 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 O bom é que os caras não mostram o meu jeito de jogar Porque vai que O pessoal descobre que eu sou foda Fodinha Oi 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 Tá bem Bem bom Com corona E aí 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 Meu mouse descarregou O que que é? Meu mouse descarregou Puta merda Poxa, acho que ele era por Phil É Phil Ué 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 Obrigado. 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 Eu vou bater level 3, finalmente, depois de séculos. Obrigado. 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 Compr domination eu tenho uma ideia do caraveiro. Muito obrigado. 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 Não há ideia de caraveiro? Obrigado. Obrigado. Eu estou sendo atacado. Obrigado. 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 E, Paulinho, gostou do esquema das casinhas? Gostei. E aí? Nossa, os caras vêm na tua casa de mim. Os caras estão fazendo tudo o que eu quero Você viu? Eles estão fazendo duas fortalezas Em um lugar Três fortalezas Sobrou pra mim Os trabalhadores estão morrendo Os trabalhadores estão morrendo O que será que rolou? Mas por que você acha que tem que tomar e prender? Agora é a questão de tempo O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? O que você acha que tem que tomar e prender? Ninguém destruiu o meu muro, não. Só não estou usando meus canhão mesmo. Eles vão derrubar todas as minhas árvores aqui no muro, não. Ninguém se importa se minha filha avança é para o PT. Como é que é? Se você se importa se eu me afiliar em você? Se aliar? Como assim, mano? Tipo, ficar na minha base? Obviamente. Pode colar, mano. Então... Minha razão está comprado. Minha razão está comprado. Estar comprado em uma estratégia. Tchau, tchau. Tchau! 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 . 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 Saúde, caçada. 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 E agora... Puta velho... Os caras estão mostrando... O que tem... O que foi? O que foi? Tudo bem? O que foi? Temos de volta... Temos de volta... Vamos lá... Um lado... Ok... Ô, Paulinho, você consegue fazer um muro extra aí, mano? Enquanto eu seguro os ataques, porque tá foda, mano. Abre um portão aqui, mano, do lado do mar aqui, ó. Não sei se você tá parado lá, só faça. Esse aí não sei o não, o mar é isso, mano. Ah, o mar é daqui, então. Abre ali, mano, doida de Deus. Vamos. Aí. Obrigado. 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 Ô Paulinho, mano, dá um help aí, caralho. O cara tá invadindo tudo, mano. Obrigado. Cadê você, caralho? Nossa, olha o tanto de cavalaria que os caras mandou, louco. Eu lembro que os caras destruíram as casinhas tudo aqui. Ah, mano, vocês tão moscando, velho. Peraí. Por aí, Cleo, chegando o tanque. O batão de tanque, filha da puta, mandou, mano? Tchou, mãe! Tchou! 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 Caralho, mano. Caralho! Caralho, caralho! Nem a menina. Posso fazer umas casas aqui? você vai me ajudar, mano mano, vocês tem peraí ai caralho peraí preciso comprar madeira, mano caralho caralho, mano boraí, galera não sou sozinho no jogo não, porra abriu o muro aqui pra eu ajudar com os tanques, mano tá aberto, mano tá agora, né sempre esteve aberto caralho, mano não pode mandar troca não, peraí, peraí que eu tô fazendo um caso aqui um milhão peraí se eu fosse esperar eu já tinha perdido já eu tava sem casa, mano eu tinha incendido a população não, peraí não, peraí não, peraí não, peraí não, peraí Agora já está tudo sob controle. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Oi. As caras pararam ali. Obrigado. Cadê o ataque? 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 Temos que terminar essas computadoras aqui dentro de baixo. Como é que você está aí de exército? Estou um equipando aqui. Caralho, esses moros não abrem. Isso, obrigado. Moro não abre, tentei fazer o porra do papel. Obrigado. 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 Tá, 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 já. Vamos lá de calor. Espera aí, Lucas, que eu, se você quiser, eu derrubo as coisas com o Mortar, né? Vou mandar os Mortar, né? Deixa eu ver, né, esse cabalo é engraçado. Tá, mano, Mortar aí, mano. Nossa, o Paulinho foi engolido pela esquerda. Você foi engolido aí pela esquerda. E o outro? Não, bota o strength pra tirar aí, mano. Tá. Obrigado. Deixa eu ver, hein? Acabar a luz, hein? Exatamente, se acabar já sabe, né? Agora que nós perdemos todos o canhão. Tá chegando mais tropa, deixa eu escanhar no esquema. Nossa, esse filho da puta. Deixa eu ver. Ninguém vai precisar mandar mortário aí, mano. Obrigado. 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 Você deixou seus canhamentos separados Mas é de propósito Por quê? Porque se você detire isso tudo juntos Você gasta todos os tiros no único alvo Quando você separa ele Você tira o foco Então ele detira É interessante Não sei se você entendeu Não, entendi O problema é que Pode até ficar um pouco mais fraco Mas dificuldade de chegar perto Então tem suas contagens É muito bom Tô com 120 minutos adorando Não sei se você vai lá Bora tacar, bora tacar Só que é uma desastre É verdade Eu nem vou ler meus tanques Não sei se você vai lá É verdade Quando eu vou ler meus tanques Não sei se você vai ler Não sei se você vai ler Então eu vou ler Obrigado. E vamos atacar quem? O do verde primeiro. Mano, eu não vejo por cores, velho. Aqui o inimigo é vermelho e o amigo é amarelo. Só isso. Do lado de quem? O do verde primeiro. Cadê? Caraca, mano. Espera eu aí, viado. Olha os caras aí atacando essas coisas sem você desmontar eles, pô. Caralho. Deixei uma parte dos meus canhão pra trás, nem vi. Deixei. 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 Obrigado. 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 Não, não sobrou nada. Obrigado. 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 Um repetáculo. Obrigado. Eu acho que já era, hein, meu parceiro? Por isso, desimado. Mano, acho que não dá pra esse cara ganhar. Mano, acho que não dá pra esse cara. Mano, acho que não dá pra esse cara. Obrigado. 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 Eu tenho que deixar os vilos de Moscânio também. Caralho, por isso. Passou de ouro no meu bagulho, mano. Tá vendo, né, cara? De ouro? Como assim? E olha que você é bancário, hein? É, mano, tipo... Você tem mais ouro do que eu, mano. Mas olha eu também, mano. Eu ultrapassei o Maurício, mano. Uma vez que eu estava lá, eu falei. O Paulo mandou os carinhas na farm no último minuto fazer ouro. E eu estava com as duas factores na madeira. Senão eu tinha estourado de fazer ouro. E eu e o score econômico. Mas estava com a memória. Vai tudo, mano. O seu subiu, assim, de uma forma bugada. Parece meu pau. E o score? O score estava bom, ó. Estava bonsaço. Ah, eu saquei o que você fez. É que você tinha... Tinha mais barco. Você entendeu? Ah... Eu quero ajudar a água, meu cara. Já bloquei o decão de barco. Falei. Foi, desse mané. Vai dar os pauses do vidro também. Com pressão. Que que é? Não vai dar o vidro. É, bastante. É porque os barcos é difícil, né? Que vocês estão me entendendo. Aí, mano. Fazendo sucesso, hein, mano. 220 pessoas na live aí. Oi, é, baby. Tá louco? Só tem duas, né, na live. Eu já te ouvi. Um cara comentou aí, ó. Eu já nem vi o que o cara comentou. Você coloca a marinha de Nazaré no seu... A Nazaré é feliz, que não é da hora. E a galerinha por hoje fechou, hein? Ah, vamos não. Desperte agora. Tá louco. Mano, eu tenho que resolver uns bagulho aí, mano. Bagulado cartão, né? Bagulho é droga, rapaz. Ó, o Maurício vai casar aí, mano. Aí sim, vai passar o seu cu dele no meu nome. O quê? Passar o seu cu do meu nome. Vocês nem fizeram todas as suas tropas. Nem fizeram todas as suas tropas. Tudo puto. O que é, baby? Show de bola, galerinha. Demorou depois. Não se troca a ideia aí. E que hora você vai começar, Lucas? Amanhã a mexer lá no bagulho? Eu vou iniciar as operações por volta das 10 horas. 11 horas. Demorou. Vou ver se eu olho aqui na plataforma enquanto você vai fazendo. É suco de areia, mano. Ó, e a área? Ó, e a área, né? Qualquer dúvida aí, se quiser ajudar, é só comprar e vender. Comprar o quê? É só comprar e vender. Depois você mostra aí de novo, mano. Mas na moral, não tem sentido nenhum, velho bagulho. Bom. Na teoria, tem. Um suco de areia. Mano, eu fiz 97. Não, depois eu queria ver você operando por uma hora, mano. Deve ser uma viagem o bagulho. Cola na grade aí, mano. Depois você resolve seus bagulhos, né? Demorou, cara. Que pra mim é mais uma parte da tarde. Eu não sei se você já vai estar... Já vai ter me...